Música Olá pessoal, está começando o programa TV do Carro aqui na Rede TV. Juntos nós vamos conferir as melhores ofertas de Uberlândia. Música A melhor experiência na compra do seu carro é aqui na Seminovos, movida ao meu lado Everton, que trouxe ofertas para o TV do Carro. Vamos começar com esse Uno, que é super compacto, né Everton? Sim Carol, esse Uno é 2020-2021, modelo Atrativ 1.0 completo, por apenas R$ 51 mil. E aqui são muitas variedades, né? SUV, sedã, hatch, tem de tudo. E vamos para o SUV, um Creta? Sim, tem essa SUV Creta 2019-2020, modelo Pulse 1.6 automática, por apenas R$ 99,900. E quais são os benefícios para os clientes? Temos vários benefícios, IPVA 2022 pago, 12 vezes no cartão e mais um ano de garantia. Muito bom, e agora para fechar com chave de ouro, uma S10, né Everton? Temos sim, temos essa S10, diesel 4x4, modelo LS, FIP de R$ 170 mil, por apenas R$ 162 mil e 900. Então, está esperando o que? Passe aqui ou acesse o QR Code que está na tela e converse diretamente com o Everton. Sabe por quê, gente? A vida é para ser movida! O seu carro novo pode estar aqui na New Car Vehicles, João Pinheiro 3532. A gente está aqui com o Luiz, que vai trazer as ótimas ofertas que ele tem aqui para nós. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcelo. E aí, fala para a gente, para começar, essa Toro Volcano bonitona aqui na nossa frente. Marcelo, essa oferta aqui é imperdível. Fiat Toro 2018-19, diesel e 4x4, por R$ 150 mil e 900. Olha aí, gente, preço bom. Agora fala para a gente dessa Fusion Pérola, branco Pérola, que eu sei que tem muita tecnologia embarcada aqui. Isso mesmo, Marcelo. Além da tecnologia que tem, tem o porta-mala fantástico. R$ 2018, por R$ 99,900. Olha aí, gente, não dá para perder. Para fechar com chave de ouro, fala para a gente do Jeep Compass. Compass 2018-19, versão longitude, com apenas 30 mil quilômetros, o único dono. R$ 130 mil. R$ 130 mil, pessoal. Luiz, eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho um carro parado na garagem. Ele pode entrar na negociação? Claro, é. Só trazer o carro aqui na loja, a gente faz a avaliação do seu carro. A melhor avaliação do mercado. Se o carro for mais caro, a gente devolve o troco. Só trazer aqui na loja, a gente faz negócio com você. Está vendo, pessoal? Não vamos perder essa oportunidade. Alguma dúvida? Acesse o QR Code, vai falar diretamente com o Luiz. New Car, João Pinheiro, 3532. Vem para a New Car. Amigos da TV do carro, é mais uma oferta e agora é S10 a diesel, LT 2018-19, de 191 por 181. R$ 10 mil de desconto e ainda leva IPVA 2022 grátis. É só aqui na Osaka, Avenida João Pinheiro, 3783, uma empresa do Grupo Águia Branca. Visitei o site da Promocar e percebi a grande variedade de possibilidades que a gente encontra aqui na loja. Não perdi tempo, estou aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Marcelo. Vai falar para a gente as grandes ofertas que a gente pode encontrar aqui. Felipe, me fala uma coisa. Um carro assim, espaçoso, para a gente viajar com a família. Tem aí? Tem, temos a Fit Doblô 2020, versão Essence, de 7 lugares, que está inclusive em promoção, viu, Marcelo? De R$ 83,900 por apenas R$ 81,900. Rapaz, olha o espaço, que beleza. Agora me fala uma coisa. Um carro assim, mais esportivo, teto solar... Rapaz, aí você iria no Jetta Highline 2.0 Turbo, que vem com teto solar, banco de couro, partilho start-stop, 2016, por apenas R$ 95,900. Para aquele que quer trabalhar com um carro, um carro assim, mais econômico. Sim, aí eu vou sugerir para você um Voyage 2019, da versão Trendline, 1.6, completo, por apenas R$ 59,900. Está vendo, pessoal? Gostou da dica? Não perca tempo, pessoal. Acesse o QR Code, fala aqui com o Felipe, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Promocar Avenida Brasil R$ 3.900. Bloquinho da Kit Car chegando, minha gente. Lucas, vai de oferta! E é isso mesmo, Carol. A Kit Car já está em clima de carnaval e quer presentear você para andar nesse carnaval de carro novo. Vamos lá? Olha só, pessoal. Kwid Zen, ano 18, modelo 19, na cor branca, melhor cor do comércio. Um veículo muito bonito, um veículo muito econômico, que realmente atende todas as suas necessidades. Esse veículo saiu hoje por R$ 48.990, você leva tanque cheio, IPVA 2022 grátis e um ano de garantia. Mas está bom demais, hein, Lucas? É mais o que, né, pessoal? Vamos para um Peugeot agora? Vamos para o Peugeot. Peugeot 208, que na minha opinião é um dos melhores custos-benefícios do mercado. Motor 1.2 é extremamente econômico e de altíssima tecnologia. Multimídia, comando de som no volante, veículo saiu hoje por R$ 50.990, você leva todos os benefícios que a gente já deu no Kwid também. Olha, muito bacana. Para fechar com chave de ouro, temos Onix. Temos um Onix, uma cor exclusiva, né, no interior, perdão, exclusivo, cor prata. Esse interior mostarda, muito bonito que vocês veem na foto. Esse carro 1.4 LTZ, completaço, né, com multimídia e tudo mais. Esse veículo saiu hoje por apenas R$ 68.990. Lembrando, IPVA 2022 grátis, tanque cheio e um ano de garantia. Lucas, quero trocar de carro, mas eu estou sem grana agora. O que eu faço? Olha, pessoal, não se preocupe. Aqui você compra hoje e começa a pagar só daqui 90 dias. Então, não tem mais desculpa. E detalhe, pode usar seu FGTS para dar de entrada também, viu? Então, gente, venha desfilar de carro novo aqui da Kit Car e Veículos, né, Lucas? Vem para a Kit Car que você vai ser feliz, hein? Bora de dança! Que tal uma passadinha aqui no Renatinho Automóveis para você ver de perto os modelos e marcas disponíveis? Enquanto isso, vamos de ofertas! Para quem quer um sedã, temos esse excelente modelo, um Cobalt LTZ 2017-18, 1.8 automático, por 68 mil. Aqui no Renatinho Automóveis e PVA 2022 grátis. Compra, venda, troca, financiamento? Vem para cá e conheça esse enorme estoque. A TV do Carro chegou em Uberlândia para ajudar você, lojista, a vender mais o seu estoque. Quer anunciar aqui com a gente? Acesse o QR Code que sai na tela ou então os telefones de contato. A nossa equipe e o nosso departamento comercial está preparado para te atender. Continue conferindo! Já viu, passou bem? Ótimo! Que bom! Vamos começar essa semana com ofertas imperdíveis? Vamos lá! E aí, o que temos? Hyundai X35 2012-2013 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. Gente, já começou com desconto, tá vendo, né? E agora vamos para um sedã que gosta, né, Jabe? Isso mesmo! Um carro excelente para viajar, um carro muito bom para usar na cidade. Ele é automático, ele é super confortável. De R$ 69.900 por apenas R$ 64.900. E agora, gente, um dos carros mais vendidos no Brasil foi lançado em 2012, né? Que é esse Super Oni. Chevrolet Onix LTZ automático, super completo. Para você que gosta da marca, nós temos aqui 2018 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. E tem condições especiais também para os clientes de saga. Aqui na saga sempre tem facilidade para você que quer sair de carro semi-novo. Volkswagen Voyage 2015-2016 de R$ 49.900 por apenas R$ 47.900. E detalhe, esse aqui é o Comfortline, o mais procurado desse modelo. Muito bom, gente! O grupo saga realizando sonhos há quase 50 anos. Então, vem para cá, né? Isso mesmo! Para você que quer usar o seu EGTS como entrada. A primeira parcela você pode pagar só em maio. Tudo fazemos para facilitar o seu negócio. Muito bom, gente! E a saga semi-novos aqui da Afonso Pena, número 3939. Essas são ofertas especiais para essa loja, tá bom? Grupo saga realizando sonhos há quase 50 anos. Vem para cá! Amigos da TV do carro, é mais uma oferta e agora é S10 a diesel LT 2018-19 de R$ 191 por R$ 181. R$ 10 mil de desconto e ainda leva IPVA 2022 grátis. É só aqui na Osaka, Avenida João Piero 3783, uma empresa do Grupo Águia Branca. Visitei o site da Promocard e percebi a grande variedade de possibilidades que a gente encontra aqui na loja. Não perdi tempo, estou aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Marcelo! Vai falar para a gente as grandes ofertas que a gente pode encontrar aqui. Felipe, me fala uma coisa. Um carro assim espaçoso para a gente viajar com a família, tem aí? Tem! Temos a Fiat Toblone 2020, versão Essence, de 7 lugares. Está inclusive em promoção, viu, Marcelo? De R$ 83,900 por apenas R$ 81,900. Rapaz, olha o espaço, que beleza! Agora me fala uma coisa, um carro assim mais esportivo, teto solar... Rapaz, aí você iria no Jetta Highline 2.0 Turbo, que vem com teto solar, banco de couro, parte de Start Stop 2016, por apenas R$ 95,900. Para aquele que quer trabalhar com um carro, um carro assim mais econômico. Sim, aí eu vou sugerir para você um Voyage 2019, da versão Trendline 1.6, completo, por apenas R$ 59,900. Está vendo, pessoal? Gostou da dica? Não perca tempo, pessoal. Acesse o QR Code, fala aqui com o Felipe, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Promocar Avenida Brasil R$ 3.900. Qualidade, confiança e procedência você encontra aqui na Via Car Motors. João Pinheiro R$ 3.210. A gente está aqui com o Armando, tudo bem, Armando? Tudo bem, Marcelo. Vai falar para a gente todas as ofertas que a gente pode encontrar aqui. Agora já me fala, Armando, dessa Hilux aqui, que a gente chega e não consegue olhar para outro lugar. É uma Hilux 2019, modelo 2020, apenas 79 mil quilômetros rodados, com todas as revisões feitas na concessionária. E o valor dela, super especial, R$ 195,990. Olha aí, pessoal, não vamos perder, hein? Agora para, para, presta atenção, fala para a gente tudo o que a gente quer saber desse Honda Civic. Maravilhoso, né? Um Civic LXR 2015, modelo 2016, com multimídia de 10 polegadas. Condição super especial, R$ 79,990. E aquela condição especial que você ia fazer, que você vai fazer para quem está assistindo a TV do carro. É isso aí, para você que está ligado na TV do carro, você já leva o veículo com um ano de garantia grátis. Olha aí, pessoal, um ano de garantia, hein? Agora vamos falar desse Gol aqui, 2019. O Gol 2019, 1.6, para você que gosta ou precisa viajar, e isso tem que estar ligado à economia. Apenas R$ 49.990,00 e o veículo é 2019. Está vendo, pessoal, o carro econômico, agora para encerrar com chave de ouro. Vem aqui, vem aqui, fala para a gente, Armando. Fala para a gente do Onix. Aqui nós temos um Onix Premier 2021, modelo 2022. Detalhe, hein? Para você que vai fazer o orçamento e não encontra esse veículo na loja, R$ 6.000,00 de desconto em relação a zero quilômetro. Olha aí, R$ 6.000,00 de desconto. R$ 6.000,00 de desconto. Quer economizar R$ 6.000,00? Está aqui. E o preço? E o preço você pode consultar direto aqui na sua tela, nos nossos telefones ou pelo QR Code. Via Car Motors, João Pinheiro, 3.210. Vem para cá. Oferta especial Renatinho Automóveis, essa S10 Executivo 2008-2009, banco de couro 2.4 Flex, de R$ 58,800,00 por R$ 55,800,00. Renatinho Automóveis, há mais de 10 anos realizando sonhos. A melhor experiência na compra do seu carro é aqui na Seminovos, movida ao meu lado Everton, que trouxe ofertas para o TV do carro. Vamos começar com esse Uno, que é super compacto, né Everton? Sim, Carol. Esse Uno é 2020-2021, modelo Atrativ 1.0 completo, por apenas R$ 51.000,00. E aqui são muitas variedades, né? SUV, sedã, hatch, tem de tudo. E vamos para o SUV, um Creta. Sim, tem essa SUV, Creta 2019-2020, modelo Pulse 1.6 automática, por apenas R$ 99,900,00. E quais são os benefícios para os clientes? Temos vários benefícios. IPVA 2022 pago, 12 vezes no cartão e mais um ano de garantia. Muito bom. E agora, para fechar com chave de ouro, uma S10, né Everton? Temos sim, temos essa S10, diesel 4x4, modelo LS, FIP de R$ 170.000,00, por apenas R$ 162.900,00. Então, tá esperando o quê? Passe aqui ou acesse o QR Code, que está na tela e converse diretamente com o Everton. Sabe por quê, gente? A vida é para ser movida. Tá vendo essa chave aqui? Ela pode ser sua, porque opções não faltam aqui na Saga Off-Road Casa de Amigos. E a Cíntia trouxe opções incríveis para a gente, né Cíntia? É isso mesmo. Somente aqui na Saga Off-Road Afonso Pena, você encontra as melhores ofertas de SUVs e caminhonetes. Para começar, a primeira oferta do dia vai ser a Saga RV EXL 1819, com 13 mil quilômetros rodados. Isso mesmo. Baixa quilometragem e por apenas R$ 128,890,00. Cíntia, tá novinha, né? Novinha. Banco de couro. E vamos para uma próxima oferta? Vamos sim. Estou com esse Jeep Compass Limit Flex 1920, com baixa quilometragem, por apenas R$ 158,900,00. Muito bom. Gente, agora vamos para mais uma oferta incrível, uma super tracker. Vamos lá, Cíntia? Vamos lá. E temos essa tracker LTZ Linda 2021, com 13 mil quilômetros rodados, por apenas R$ 125,900,00. Gente, muito bom. Eu tenho uma tracker. É boa, econômica, né? Para quem quer um SUV, ótima opção. E ainda não acabou, né, Cíntia? Não, acabou. Temos mais ofertas. E essa Amarok, Cíntia? Essa Amarok V6 Highline 2018-2018, por apenas R$ 209,900,00. Com entrada facilitada no cartão de crédito, as melhores taxas de financiamento são aqui, na Saga of Road Afonso Pena. Então vem para cá, gente. Vem para cá. Aqui você encontra veículos como hatch, sedã, SUV, caminhonetes e muitas oportunidades. Continue conferindo. Chegamos na Osaka Seminovos, que tem novidade toda semana. Gente, quem vai falar conosco é a Flávia. Flávia, espera aí. Semana da picape, é isso mesmo? Isso mesmo, Carol. Separamos para vocês. Picapes com qualidade, procedência e baixa quilometragem essa semana. Vamos começar com uma Ranger. Ranger XLT 2019-20. Ela que está para você, que está assistindo TV do carro, de R$ 219,990,00 por R$ 209,990,00. Preço bom, hein? E agora uma S10, né, Flávia? Isso mesmo. O mesmo ano, R$ 19,20,00, você escolhe a sua S10 LTZ de R$ 212,990,00. Para fechar com chave de ouro, temos uma Toyota, né, Hilux? Isso mesmo. R$ 2.020,20 SR de R$ 239,00 por R$ 229,990,00, com um ano a mais de garantia. E ela que está abaixo da tabela FIP, né? Exatamente. Você leva seu certificado Toyota aqui na Osaka Semi Novos, com preço e qualidade. E PVA 2022 grátis. E entrada facilitada em até 10 vezes, sem juros no cartão. Está esperando o que, gente? Passe hoje mesmo aqui na Osaka Semi Novos, né, Flávia? Exatamente. Vem para a Osaka. A TV do carro está aqui no Zé Maria Automóveis, uma loja de tradição na cidade. Quem trouxe as ofertas para a gente é o próprio Zé Maria. Sim, obrigado, Carol, pela presença. Estamos aqui com quatro grandes ofertas para apresentar para os nossos clientes. Vamos começar com a Toro? Vamos. A Toro, a Diesel, Volcano, 2021, 4x4, com apenas 19 mil quilômetros na garantia de fábrica. A tabela FIP dela é R$ 174 mil, pode conferir aí. Eu faço R$ 172 com IPVA total pago. E ela está novinha, né? Novinha, sem detalhes, sem risco, sem retoque, na garantia de fábrica. E agora, gente, uma EcoSport. Isso, também uma EcoSport Freestyle 1.5, 2018, com apenas 33 mil quilômetros na garantia de fábrica, por apenas R$ 76 mil, com IPVA total pago. E, gente, para quem gosta de sedã, tem um lindo aqui, né? Não, esse carro é incrível. Ele é branco, pérola, 2019, 2019, é X, com 30 e poucos mil quilômetros rodados, 37 mil quilômetros, e na garantia de fábrica, por R$ 119 mil e 900, com tudo pago. Zé, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um Compass, Trailhawk, né? Isso, essa Compass, ela é única no Triângulo Mineiro, não trem igual, porque ela tem um kit high-tech, que custa R$ 22 mil, e ela hoje no mercado seria imposto de R$ 190 mil, tá? Ela é 4x4, a diesel, na garantia de fábrica, por apenas R$ 180 mil. Muito bom, descontão. Zé Maria Automóveis, realizando sonhos há mais de 25 anos e fazendo amigos. E mais uma vez a Via Car Motors aqui na TV do carro, com uma oferta mais do que especial para você. Veículo Jeep Compass 2019, Longitude Compec Premium, Xenon, Sombeats, completasso. Detalhe, esse veículo, de único dono, você vai levar hoje na oferta especial com um bônus de R$ 5 mil abaixo da tabela FIP. É isso mesmo, R$ 5 mil abaixo da tabela FIP. Não perca essa oportunidade, corre para cá. A melhor experiência na compra do seu carro é aqui na Seminovos, movida ao meu lado, Everton, que trouxe ofertas para o TV do carro. Vamos começar com esse Uno, que é super compacto, né, Everton? Sim, Carol. Esse Uno é 2020-2021, modelo atrativo e 1.0 completo, por apenas R$ 51 mil. E aqui são muitas variedades, né? SUV, sedã, hatch, tem de tudo. E vamos para o SUV, um Creta. Sim, tem essa SUV Creta 2019-2020, modelo Pulse 1.6 automática, por apenas R$ 99,900. E quais são os benefícios para os clientes? Temos vários benefícios, IPVA 2022 pago, 12 vezes no cartão e mais um ano de garantia. Muito bom! E agora, para fechar com chave de ouro, uma S10, né, Everton? Temos sim, temos essa S10, diesel 4x4, modelo LS, FIP de R$ 170 mil, por apenas R$ 162 mil e R$ 900. Então, está esperando o quê? Passe aqui ou acesse o QR Code, que está na tela, e converse diretamente com o Everton. Sabe por quê, gente? A vida é para ser movida! O seu carro novo pode estar aqui na New Car Vehicles, João Pinheiro 3532. A gente está aqui com o Luiz, que vai trazer as ótimas ofertas que ele tem aqui para nós. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcelo. E aí, fala para a gente, para começar, essa Toro Volcano bonitona aqui na nossa frente. Marcelo, essa oferta aqui é imperdível. Fiat Toro 2018-19, diesel e 4x4, por R$ 150 mil e R$ 900. Olha aí, gente, preço bom. Agora fala para a gente dessa Fusion Pérola, branco Pérola, que eu sei que tem muita tecnologia embarcada aqui. Isso mesmo, Marcelo. Além da tecnologia que tem, tem o porta-malas fantástico. R$ 2018, por R$ 99,900. Olha aí, gente, não dá para perder. Para fechar com chave de ouro, fala para a gente do Jeep Compass. Compass 2018-19, versão longitude, com apenas 30 mil quilômetros, o único dono. R$ 130 mil. R$ 130 mil, pessoal. Luiz, eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho um carro parado na garagem. Ele pode entrar na negociação? Claro, é. Só trazer o carro aqui na loja, a gente faz a avaliação do seu carro. A melhor avaliação do mercado. Se o carro for mais caro, a gente devolve o troco. Só trazer aqui na loja, a gente faz negócio com você. Está vendo, pessoal? Não vamos perder essa oportunidade. Alguma dúvida? Acesse o QR Code, vai falar diretamente com o Luiz. New Car, João Pinheiro, 3532. Vem para a New Car. A TV do Carro também é em Uberlândia. Você, lojista de veículos novos e seminovos, não pode ficar de fora da TV que mais vende carros em Minas. Venha mostrar seus carros e suas ofertas aqui, na TV do Carro. Ofertas que só a saga seminovos te oferece. Mariana, excelente oferta. Eles facilitam a sua vida. Na TV do Carro, preparei para você essa oferta especial. Basta mirar seu celular no QR Code que entraremos em contato com você. TV do Carro, paixão pelo que faz. Olá, pessoal. Meu nome é Blaico. Acabei de adquirir esse veículo aqui na New Car Vehículos. Fui muito bem atendido pelo vendedor Luiz. Estou muito satisfeito. Carro revisado. Ótimo preço. Indico para todos vocês. Está afim de comprar o carro? Está no lugar certo. É aqui na Rede TV, na TV do Carro. Vou passar os horários para vocês. De segunda a sexta, de 17h às 18h, sábados de 9h às 11h da manhã e domingo de 7h às 9h da manhã. Então, seu novo carro está aqui na Rede TV, na TV do Carro. Ah, e tem também, claro, o NET HD 526. Boa compra! O seu carro novo pode estar aqui na New Car Vehículos, João Pinheiro 3532. A gente está aqui com o Luiz, que vai trazer as ótimas ofertas que ele tem aqui para nós. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Marcelo. E aí, fala para a gente para começar essa Toro Volcano bonitona aqui na nossa frente. Marcelo, essa oferta aqui é imperdível. Fiat Toro 2018-19, diesel e 4x4, por R$ 150.900. Olha aí, gente, preço bom. Agora fala para a gente dessa Fusion Pérola, branco Pérola, que eu sei que tem muita tecnologia embarcada aqui. Isso mesmo, Marcelo. Além da tecnologia que tem, tem o porta-mala fantástico. R$ 2018, por R$ 99.900. Olha aí, gente, não dá para perder. Para fechar com chave de ouro, fala para a gente do Jeep Compass. Compass 2018-19, versão longitude, com apenas 30 mil quilômetros, o único dono. R$ 130 mil. R$ 130 mil, pessoal. Luiz, eu estou com uma dúvida aqui. Eu tenho um carro parado na garagem. Ele pode entrar na negociação? Claro aí. Só trazer o carro aqui na loja, a gente faz a avaliação do seu carro. A melhor avaliação do mercado. Se o carro for mais caro, a gente devolve o troco. Só trazer aqui na loja, a gente faz negócio com você. Está vendo, pessoal? Não vamos perder essa oportunidade. Alguma dúvida? Acesse o QR Code. Vai falar diretamente com o Luiz. New Car, João Pinheiro, 3532. Vem para a New Car. A melhor experiência na compra do seu carro é aqui na Seminovos, movida ao meu lado. Everton, que trouxe ofertas para o TV do carro. Vamos começar com esse Uno, que é super compacto, né, Everton? Sim, Carol. Esse Uno é 2020-2021, modelo Atrativ 1.0 completo, por apenas R$ 51 mil. E aqui são muitas variedades, né? SUV, sedã, hatch, tem de tudo. E vamos para o SUV, um Creta. Sim, tem essa SUV Creta 2019-2020, modelo Pulse 1.6 automática, por apenas R$ 99,900. E quais são os benefícios para os clientes? Temos vários benefícios. IPVA 2022 pago, 12 vezes no cartão e mais um ano de garantia. Muito bom. E agora, para fechar com chave de ouro, uma S10, né, Everton? Temos sim. Temos essa S10, diesel 4x4, modelo LS, FIP de R$ 170 mil, por apenas R$ 162 mil e R$ 900. Então, tá esperando o quê? Passe aqui ou acesse o QR Code, que está na tela e converse diretamente com o Everton. Sabe por quê, gente? A vida é para ser movida! Parada obrigatória para você que busca seu carro novo ou semi-novo aqui na Osaka, semi-novos da Avenida João Pinheiro 3783, ao meu lado, o Ed, que trouxe ofertas imperdíveis, né? Isso mesmo, Carol. Fiat Toro Ultra, essa é uma 2020 4x4 diesel, veículo de R$ 176,990, por apenas R$ 174,990. E agora, vamos para um Gol, né? Um carro compacto, econômico, para quem gosta e está novinho, né? Esse está em estágio de zero quilômetro. Gol 1.0 2021, carro com apenas 14 mil quilômetros rodados e oferta especial de hoje, de R$ 62,990, por apenas R$ 59,990. Muito bom esse preço! E SUV T-Cross temos, né? Temos sim! Temos T-Cross 2020, numa linda corvinho, carro com apenas 22 mil quilômetros rodados, de R$ 112,990, por apenas R$ 109,990. Condições facilitadas aqui para os clientes? Isso! Entrada em até 10 vezes no cartão de crédito. Muito bom! E para finalizar, esse Yaris Toyota, né? Isso! Yaris XL, esse é um 2019, carro certificado pela Toyota, com um ano de garantia, de R$ 78,990, por apenas R$ 76,990. Multimarcas com garantia e procedência é aqui na Osaka Seminovas. Vem para cá, né? Vem para a Osaka! E para você que está aí assistindo a TV do carro, eu separei uma oferta super especial, que é essa espinha LTZ 7 lugares, câmbio automático, tudo que tem direito. Vai caber essa família inteira para você passear no carnaval. Esse veículo sai hoje por apenas R$ 67,990. Você leva um ano de garantia, tanque cheio e PVA 2022 integral grátis. Então está esperando o quê? E mais um detalhe, hein? Agora a KitKar é corretora. Você compra conosco e já sai com o carro segurado. Vem para a KitKar, vem ser feliz! Visitei o site da Promocar e percebi a grande variedade de possibilidades que a gente encontra aqui na loja. Não perdi tempo, estou aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Marcelo. Vai falar para a gente as grandes ofertas que a gente pode encontrar aqui. Felipe, me fala uma coisa. Um carro assim espaçoso para a gente viajar com a família, tem aí? Tenho, temos a Fiat Toblone 2020, versão Essence de 7 lugares. Está inclusive em promoção, viu, Marcelo? De R$ 83,990 por apenas R$ 81,990. Rapaz, olha o espaço, que beleza! Agora me fala uma coisa. Um carro assim mais esportivo, teto solar... Rapaz, aí você iria no Jetta Highline 2.0 Turbo, que vem com teto solar, banco de couro, partir start-stop 2016 por apenas R$ 95,990. Para aquele que quer trabalhar com um carro, um carro assim mais econômico. Sim, aí eu vou sugerir para você um Voyage 2019 da versão Trendline 1.6 completo por apenas R$ 59,990. Está vendo, pessoal? Gostou da dica? Não perca tempo, pessoal. Acesse o QR Code, fala aqui com o Felipe, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Promocar Avenida Brasil R$ 3.900. Javier, passou bem? Ótimo! Que bom! Vamos começar essa semana com ofertas imperdíveis? Vamos lá! E aí, o que temos? Hyundai X35 2012-2013 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. Gente, já começou com desconto, está vendo, né? E agora vamos para um sedã que engosta, né, Javier? Isso mesmo, um carro excelente para viajar, um carro muito bom para usar na cidade. Ele é automático, ele é super confortável, de R$ 69,900 por apenas R$ 64.900. E agora, gente, um dos carros mais vendidos no Brasil, foi lançado em 2012, né, que é esse Super Oni. Chevrolet Onix LTZ automático, super completo, para você que gosta da marca, nós temos aqui 2018 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. E tem condições especiais também para os clientes Saga, né? Aqui na Saga sempre tem facilidade para você que quer sair de carro semi-novo. Volkswagen Voyage 2015, modelo 2016, de R$ 49.900 por apenas R$ 47.900. E detalhe, esse aqui é o Comfort Line, o mais procurado desse modelo. Muito bom! Gente, o Grupo Saga realizando sonhos há quase 50 anos, então vem para cá, né? Isso mesmo, para você que quer usar o seu EGTS como entrada. A primeira parcela você pode pagar só em maio, tudo fazemos para facilitar o seu negócio. Muito bom, gente! E a Saga Semi-Novos aqui da Afonso Pena, número 3939, essas são ofertas especiais para essa loja, tá bom? Grupo Saga, realizando sonhos há quase 50 anos. Vem para cá! A TV do Carro está aqui no Zé Maria Automóveis, uma loja de tradição na cidade. Quem trouxe as ofertas para a gente é o próprio Zé Maria! Sim, obrigado Carol pela presença. Estamos aqui com quatro grandes ofertas para apresentar para os nossos clientes. Vamos começar com a Toro? Vamos! A Toro, a Diesel, Volcano 2021, 4x4, com apenas 19 mil quilômetros na garantia de fábrica. A tabela FIP dela é 174 mil, pode conferir aí. Eu faço 172 com IPVA total pago. E ela está novinha, né? Novinha, sem detalhes, sem risco, sem retoque, na garantia de fábrica. E agora, gente, uma EcoSport. Isso, também uma EcoSport Freestyle 1.5, 2018, com apenas 33 mil quilômetros na garantia de fábrica, por apenas 76 mil reais, com IPVA total pago. E, gente, para quem gosta de sedã, tem um lindo aqui, né? Não, esse carro é incrível. Ele é branco, pérola, 2019, 2019, é X, com 30 e poucos mil quilômetros rodados, 37 mil quilômetros, e na garantia de fábrica, por 119 mil e 900, com tudo pago. Zé, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um Compass, Trailhawk, né? Isso, essa Compass, ela é única no Triângulo Mineiro, não trem igual, porque ela tem um kit high-tech, que custa 22 mil reais, e ela hoje no mercado seria imposto de 190 mil reais, tá? Ela é 4x4, a diesel, na garantia de fábrica, por apenas 180 mil reais. Muito bom, descontão. Zé Maria Automóveis, realizando sonhos há mais de 25 anos e fazendo amigos. Olá, pessoal, você que está ligado aí na TV do carro, olha, quem quer, faz. Quem não quer, arruma desculpa, né, pessoal? Nós estamos aqui, ó, debaixo de chuva, mas está legal. A gente precisa gravar esse carro, mostrar para vocês. Aliás, o carro foi gentilmente cedido aí pela Jeep, e mesmo com chuva ou sem chuva, nós queremos mostrar para vocês. E olha, o carro fica até mais legal, né, pessoal? Todo molhado, fala a verdade. Olha esse carro. E o que tem de novo nesse carro? Eu vou mostrar para vocês. Olha, ele tem, a frente é idêntica, né, mas ele tem aqui, farol todo em LED, ele tem esse farol aqui auxiliar também em LED. Isso à noite, pessoal, é uma beleza. E o que tem aqui de baixo, olha, aqui de baixo que está, talvez, a grande novidade. Ele deixa de vir com o motor 2.0 flex e agora ele vem com o motor 1.3 turbo. É isso mesmo, pessoal, motor 1.3 turbo. E olha só, esse motor dá conta do recado. Aqui pelas ruas de Belo Horizonte, esse motor aí, ele manda muito bem, até porque ele está com mais torque. Então, ele faz o carro andar mais. Esse carro, ele gera 180 cavalos de potência na gasolina e 185 no etanol. E faz aí um consumo perto de 10 km por litro na gasolina. Se você trabalhar com ele, com o etanol, ele vai te entregar aí 6 km por litro. Mas também, né, pessoal, olha o tamanho do carro. E aí você está falando em peso potência e tudo, né, uma série de coisas. Mas olha, esse carro, ele tem um design bem específico, né, aí do Jeep Compass. É um carro que agradou e vale lembrar que ele é campeão de vendas da sua categoria. Então, você também deseja ter um Jeep Compass aí. Olha, essa versão aqui é a T270 Longitude. É uma versão comemorativa dos 80 anos da Jeep, que ele traz aqui esse selo comemorativo. As rodas, são rodas de aro 18, o pneu é um 225 barra 55. Está chovendo, pessoal, mas a gente tem que fazer vídeo com chuva, sem chuva, com sol, de um jeito que for, que chegar o carro aqui nós estamos gravando para mostrar para vocês, né. E o carro fica até bonito, todo molhado, né, pessoal. Olha só, a traseira, ele teve alteração aqui só na lanterna, né, mas olha, também grafia longitude, T270, nome do carro, os sensores de estacionamento, câmera de ré logo acima da placa e aqui, olha, o porta-malas. Esse porta-malas, ele parece pequeno, mas ele cabe aí 476 litros e o seu pneu é que ele é que quando fura, dá tempo de chegar só no borracheiro para você colar, porque você não pode acelerar muito, não pode passar dos ônibus. Pelo menos não é recomendado, né, você passar de 80 quilômetros por hora. Como está chovendo, eu vou levar você, opa, caiu a placa aqui, mas chega mais, Felipe. Então, pessoal, chegando aqui dentro do Jeep Compass, T270 Longitude, é o carro que está comemorando aí os 80 anos da Jeep. Olha só, olha o acabamento desse carro, pessoal. Vamos ligar ele aqui só para mostrar a central multimídia do carro. Olha, agora ela está com 10,8. 10,8 é o tamanho da tela. Tela grande, flutuante, né? Ela fica, deixa o carro com um aspecto bem legal. E o volante, olha aqui, todo em couro, multifuncional, você tem os comandos aqui à esquerda e logo aqui, bem aqui na frente aqui, olha, você tem um TFTzinho onde você vê todas essas informações. E aqui você controla, aqui você pode escutar uma música, você pode emparelhar o seu telefone se for Apple CarPlay, se for Android Auto, né? Você pode curtir aí um sistema de navegação, né? Bem legal, bem intuitivo. Ou seja, essa central da Fiat aí, olha, parabéns, nota 10. Aqui embaixo você tem... Isso aqui você liga, o... Liga e desliga o Start Stop, né? Que é quando você para, pisa no freio, o carro desliga exatamente para economizar combustível. Aqui você tem o controle de tração, né? Você liga e desliga também. Aqui é o sensor de estacionamento, né? Você liga e desliga. Então você tem... Você tem aqui vários comandos, né? Que você pode estar... Você pode estar trabalhando com o carro. Você tem aqui, olha, o sistema de ar condicionado digital. Você controla aqui, né? E você tem a distribuição aqui do ar quente, ar frio. Ele é do ozônio. Você pode controlar do lado do passageiro, quanto do lado do motorista. Duas entradinhas aqui de USB. Aqui, ó... Bem aqui embaixo, você tem um sistema de carregador por indução. E você tem aqui, olha, também o câmbio, que é um câmbio de seis velocidades. Muito bom. Você pode trabalhar com esse câmbio na versão Sport. Olha aqui, você apertou aqui a setinha Sport e aí você tem uma condição esportiva. E aí você pode trocar as marchas aqui, ó... Atrás aqui do volante. Nessas duas aletas aqui atrás. O volante é um multifuncional de cor. Esse volante é novo também. Ele é todo revestido, todo emborrachado, olha. Tá vendo? E eu tenho até aqui mais um selinho aí, comemorativo aos 80 anos. O carro Black Piano para todos os lados, olha. Cheio de Black Piano. O encosto de braço aqui para dar uma aliviada aqui no braço. E olha, pessoal. Eu viajei com esse carro. Fui até Uberlândia de BH. Uberlândia são 563 quilômetros. O carro é como se você não cansa, você dirige o carro, você tem um conforto absurdo aqui dentro. Então, atrás você também tem todo em banco de couro, né? Terceiro encosto de cabeça, sistema de cadeirinha de Zofix. O sistema de alto-falantes é o sistema... Esses alto-falantes, vale lembrar, que são um dos melhores aí, pessoal. Que é o sistema Beats, né? É um som Beats. Ele tem distribuído aqui em toda a sua extensão do carro, se não me engano, oito alto-falantes. Que deixa o carro com um som maravilhoso. Então, você fazendo uma viagem, escutando uma boa música, olha, não tem melhor. Agora, tem um item aqui que deixa o carro mais charmoso, o carro fica mais sofisticado. Que é o teto solar panorâmico. Isso que vocês estão vendo aqui, ó. Esse teto, talvez ele é uma das únicas coisas... Uma dos itens opcionais do carro. Se você comprar nessa versão longitude, você pode pedir para colocar aí esse teto panorâmico e pagar mais R$ 8.990,00. Lembrando que essa versão, essa versão que a gente está aqui, ele custa R$ 158.990,00. E tem alguns opcionais que você vai colocando, que aumenta um pouquinho aí no preço final do carro. Mas aí é conforme o seu gosto. Então, pessoal. Esse é o Jeep Compass Longitude T270. Um carro incrível. Que eu super recomendo. Você que está procurando aí um SUV para comprar. Aliás, o Jeep Compass, ele é um campeão de vendas aí no seu segmento. Então, se ele é campeão, não é à toa, não é, pessoal? É um carro que ele tem que ser visto, que ele tem que ser admirado. E se você está querendo comprar, vale a pena chegar numa concessionária Jeep. Se você for de Belo Horizonte, tem várias. Contagio, também. Se você for de Uberlândia, também. Aí tem concessionária Jeep, que eu acho que vale a pena você conhecer este carro. Então, pessoal. Esse foi o Jeep Compass. Debaixo de chuva. Tudo bem. Tudo legal. Estamos aqui para isso. Para levar para vocês informação sobre a indústria automotiva. Sobre o mercado. E olha, você que está ligado aí na TV do carro, curtindo as belas ofertas das melhores lojas. Aqui também você tem informação, como este carro que a gente acaba de mostrar para vocês. E eu te espero no próximo vídeo. Atenção você, lojista de Uberlândia. Quer apresentar a sua empresa? Venha para a TV do carro. Quer rico hoje da equipe comercial? Está aqui na tela. Todos os dias, aqui na RedeTV. Parada obrigatória para você que busca seu carro novo ou semi-novo aqui na Osaka. Semi-novos da Avenida João Pinheiro 3783, ao meu lado, o Ed, que trouxe ofertas imperdíveis. Isso mesmo, Carol. Fiat Toro Ultra. Essa é uma 2020 4x4 diesel. Veículo de R$ 176,990 por apenas R$ 174,990. E agora, vamos para um Gol, um carro compacto, econômico, para quem gosta e está novinho, né? Esse está em estágio de zero quilômetro. Gol 1.0 2021, carro com apenas 14 mil quilômetros rodados e oferta especial de hoje, de R$ 62,990 por apenas R$ 59,990. Muito bom esse preço. E SUV Chicros temos, né? Temos sim. Temos Chicros 2020, numa linda Corvinho, carro com apenas 22 mil quilômetros rodados, de R$ 112,990 por apenas R$ 109,990. Condições facilitadas aqui para os clientes? Isso. Entrada em até 10 vezes no cartão de crédito. Muito bom. E para finalizar, esse Yaris Toyota, né? Isso. Yaris XL, esse é um 2019, carro certificado pela Toyota com um ano de garantia de R$ 78,990 por apenas R$ 76,990. Multimarcas com garantia e procedência é aqui na Osaka Semi Novos. Vem para cá, né? Vem para a Osaka. A melhor experiência na compra do seu carro é aqui na Semi Novos, movida ao meu lado Everton, que trouxe ofertas para o TV do carro. Vamos começar com esse Uno, que é super compacto, né Everton? Sim, Carol. Esse Uno é 2020 e 2021, modelo Atrativ 1.0 completo por apenas R$ 51 mil. E aqui são muitas variedades, né? SUV, sedã, hatch, tem de tudo. E vamos para o SUV, um Creta. Sim, tem essa SUV Creta 2019-2020, modelo Pulse 1.6 automática por apenas R$ 99,900. E quais são os benefícios para os clientes? Temos vários benefícios. IPVA 2022 pago, 12 vezes no cartão e mais um ano de garantia. Muito bom! E agora para fechar com chave de ouro, uma S10, né Everton? Temos sim, temos essa S10, diesel 4x4, modelo LS, FIP de R$ 170 mil por apenas R$ 162.900. Então, está esperando o que? Passe aqui ou acesse o QR Code que está na tela e converse diretamente com o Everton. Sabe por quê, gente? A vida é para ser movida! Visitei o site da Promocard e percebi a grande variedade de possibilidades que a gente encontra aqui na loja. Não perdi tempo, estou aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Marcelo. Vai falar para a gente as grandes ofertas que a gente pode encontrar aqui. Felipe, me fala uma coisa. Um carro assim, espaçoso, para a gente viajar com a família, tem aí? Tem, temos a FIT Doblô 2020, versão Essence, de 7 lugares, que está inclusive em promoção, viu, Marcelo? De R$ 83.900 por apenas R$ 81.900. Rapaz, olha o espaço, que beleza! Agora me fala uma coisa, um carro assim, mais esportivo, teto solar... Rapaz, aí você iria no Jetta Highline 2.0 Turbo, que vem com teto solar, banco de couro, partilho start-stop, 2016, por apenas R$ 95.900. Para aquele que quer trabalhar com um carro, um carro assim, mais econômico... Sim, aí eu vou sugerir para você um Voyage 2019, da versão Trendline 1.6, completo, por apenas R$ 59.900. Está vendo, pessoal? Gostou da dica? Não perca tempo, pessoal. Acesse o QR Code, fala aqui com o Felipe, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Promocar Avenida Brasil R$ 3.900. Oferta especial para você, amigo cliente Saga. HB20 Sedan automático 2017-2018, baixa quilometragem, carro super conservado, com toda a garantia que só a Saga oferece para você. De R$ 73.900 por apenas R$ 69.900. Não perca essa oportunidade. A TV do Carro está aqui no Zé Maria Automóveis, uma loja de tradição na cidade. Quem trouxe as ofertas para a gente é o próprio Zé Maria. Sim, obrigado, Carol, pela presença. Estamos aqui com quatro grandes ofertas para apresentar para os nossos clientes. Vamos começar com a Toro? Vamos. A Toro, a Diesel, Volcano, 2021, 4x4, com apenas R$ 19.000 na garantia de fábrica. A tabela FIP dela é R$ 174.000, pode conferir aí. Eu faço R$ 172.000 com IPVA total pago. E ela está novinha, né? Novinha, sem detalhes, sem risco, sem retoque, na garantia de fábrica. E agora, gente, uma EcoSport. Isso, também uma EcoSport Freestyle 1.5 2018, com apenas 33 mil quilômetros, na garantia de fábrica, por apenas R$ 76.000, com IPVA total pago. E, gente, para quem gosta de sedã, tem um lindo aqui, né? Não, esse carro é incrível. Ele é branco, pérola, 2019, 2019, é X, com 30 e poucos mil quilômetros rodados, 37 mil quilômetros, e na garantia de fábrica, por R$ 119.900, com tudo pago. Zé, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um Compass, Trailhawk, né? Isso, essa Compass, ela é única no Triângulo Mineiro, não trem igual, porque ela tem um kit high-tech, que custa R$ 22.000, e ela hoje no mercado seria imposto de R$ 190.000, tá? Ela é 4x4, a diesel, na garantia de fábrica, por apenas R$ 180.000. Muito bom, descontão. Zé Maria Automóveis, realizando sonhos há mais de 25 anos e fazendo amigos. Que tal uma passadinha aqui no Renatinha Automóveis, para você ver de perto os modelos e marcas disponíveis? Enquanto isso, vamos de ofertas! Faleo 2010 1.0, modelo básico, R$ 23.800. Honda City 2015-15, automático, 1.5 flex, R$ 69.900. Sonata 2011-12, mais top da categoria, com teto solar e banco de couro, R$ 2.0,65 mil. Para quem quer um sedã, temos esse excelente modelo, um Cobalt LTZ 2017-18, 1.8, automático, por R$ 68 mil. Aqui no Renatinha Automóveis e PVA 2022, grátis. Compra, venda, troca, financiamento? Vem pra cá e conheça esse enorme estoque! Bloquinho da Kit Car chegando, minha gente! Lucas, vai de oferta! E é isso mesmo, Carol! A Kit Car já está em clima de carnaval e quer presentear você para andar nesse carnaval de carro novo. Vamos lá? Olha só, pessoal, Kwid Zen, ano 18, modelo 19, na cor branca, melhor cor do comércio. Um veículo muito bonito, um veículo muito econômico, que realmente atende todas as suas necessidades. Esse veículo saiu hoje por R$ 48.990. Você leva tanque cheio, IPVA 2022 grátis e um ano de garantia. Mas tá bom demais, hein, Lucas? É mais o quê, né, pessoal? Vamos para um Peugeot agora? Vamos para o Peugeot. Peugeot 208, que na minha opinião é um dos melhores custos-benefícios do mercado. Motor 1.2 é extremamente econômico e de altíssima tecnologia. Multimídia, comando de som no volante, veículo sai hoje por R$ 50.990. Você leva todos os benefícios que a gente já deu no Kwid também. Olha, muito bacana. Para fechar com chave de ouro, temos Onix. Temos um Onix numa cor exclusiva, né, num interior, perdão, exclusivo, cor prata. Esse interior mostarda, muito bonito que vocês veem na foto. Esse carro 1.4 LTZ completasso, né, com multimídia e tudo mais. Esse veículo sai hoje por apenas R$ 68.990. Lembrando, IPVA 2022 grátis, tanque cheio e um ano de garantia. Lucas, quero trocar de carro, mas eu tô sem grana agora. O que eu faço? Olha, pessoal, não se preocupe. Aqui você compra hoje e começa a pagar só daqui 90 dias. Lucas, então, não tem mais desculpa. E detalhe, pode usar seu FGTS para dar de entrada também, viu? Então, gente, venha desfilar de carro novo aqui da Kit Car e Veículos, né, Lucas? Vem para a Kit Car que você vai ser feliz, hein? Bora de dança! Olá, eu sou o Everton. Para você que está assistindo a TV do carro, eu preparei essa excelente oferta da semana. Uma Jeep Compass 2021 modelo Longitude, completíssima, top de linha. Flip, R$ 152 mil por apenas R$ 142 mil e R$ 900. Para você que gostou dessa excelente oferta da semana, acesse o QR Code embaixo e procure um de nossos consultores. Seminovos Movida, porque a vida é para ser Movida. A TV do carro também é em Uberlândia. Você, lojista de veículos novos e seminovos, não pode ficar de fora da TV que mais vende carros em Minas. Venha mostrar seus carros e suas ofertas aqui na TV do carro. Ofertas que só a saga seminovos te oferece. Marece excelente oferta. Eles facilitam a sua vida. Na TV do carro, preparei para você essa oferta especial. Basta mirar seu celular no QR Code que entraremos em contato com você. TV do carro. Paixão pelo que faz. Estão gostando do programa? Calma que ainda tem muito mais oportunidades para vocês. Quando aparecerem aquele carro que tanto gostou ou aquele que cabe no seu bolso, não perca tempo. Pegue o seu celular, acesse o QR Code, você fala direto com o vendedor. Continue então conferindo mais ofertas. Para você que está assistindo a TV do carro, estamos com oferta imperdível para você aqui na New Car Veículo. Fiat Strada, versão Vulcano, 2022, zero quilômetro, por R$ 118,900. E lembrando aqui, é de pronta entrega. Está esperando o quê? Vem para a New Car. Já viu? Passou bem? Ótimo. Que bom. Vamos começar essa semana com ofertas imperdíveis? Vamos lá. E aí, o que temos? Hyundai X35 2012-2013 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. Gente, já começou com desconto, está vendo, né? E agora vamos para um sedã que engosta, né, Jabe? Isso mesmo. Um carro excelente para viajar, um carro muito bom para usar na cidade. Ele é automático, ele é super confortável. De R$ 69.900 por apenas R$ 64.900. E agora, gente, um dos carros mais vendidos no Brasil. Foi lançado em 2012, né, que é esse Super Oni. Chevrolet Onix LTZ automático, super completo. Para você que gosta da marca, nós temos aqui 2018 de R$ 72.900 por apenas R$ 69.900. E tem condições especiais também para os clientes Saga, né? Aqui na Saga sempre tem facilidade para você que quer sair de carro semi-novo. Volkswagen Voyage 2015 e modelo 2016. De R$ 49.900 por apenas R$ 47.900. E detalhe, esse aqui é o Comfortline, o mais procurado desse modelo. Muito bom. Gente, o Grupo Saga realizando sonhos há quase 50 anos. Então, vem para cá, né? Isso mesmo, para você que quer usar o seu EGTS como entrada. A primeira parcela você pode pagar só em maio. Tudo fazemos para facilitar o seu negócio. Muito bom, gente. E a Saga Semi-Novos aqui da Afonso Pena, número 3939. Essas são ofertas especiais para essa loja, tá bom? Grupo Saga realizando sonhos há quase 50 anos. Vem para cá. A TV do Carro está aqui no Zé Maria Automóveis, uma loja de tradição na cidade. Quem trouxe as ofertas para a gente é o próprio Zé Maria. Sim, obrigado, Carol, pela presença. Estamos aqui com quatro grandes ofertas para apresentar para os nossos clientes. Vamos começar com a Toro? Vamos. A Toro, a Diesel, Volcano 2021, 4x4, com apenas 19 mil quilômetros na garantia de fábrica. A tabela FIP dela é 174 mil, pode conferir aí. Eu faço 172 com IPVA total pago. E ela está novinha, né? Novinha, sem detalhes, sem risco, sem retoque, na garantia de fábrica. E agora, gente, uma EcoSport. Isso, também uma EcoSport Freestyle 1.5, 2018, com apenas 33 mil quilômetros na garantia de fábrica, por apenas 76 mil reais, com IPVA total pago. E, gente, para quem gosta de sedã, tem um lindo aqui, né? Não, esse carro é incrível. Ele é branco pérola, 2019-2019, é X, com 30 e poucos mil quilômetros rodados, 37 mil quilômetros, e na garantia de fábrica, por 119 mil e 900, com tudo pago. Zé, para fechar com chave de ouro, vamos falar de um Compass, Trailhawk, né? Isso, essa Compass, ela é única no Triângulo Mineiro, não trem igual, porque ela tem um kit high-tech, que custa 22 mil reais, e ela hoje no mercado seria imposto de 190 mil reais, tá? Ela é 4x4, a diesel, na garantia de fábrica, por apenas 180 mil reais. Muito bom, descontão. Zé Maria Automóveis, realizando sonhos há mais de 25 anos e fazendo amigos. Que tal uma passadinha aqui no Renatinho Automóveis, para você ver de perto os modelos e marcas disponíveis? Enquanto isso, vamos de ofertas! Para quem quer um sedã, temos esse excelente modelo, um Cobalt LTZ 2017-18, 1.8, automático, por 68 mil. Aqui no Renatinho Automóveis e PVA 2022, grátis. Compra, venda, troca, financiamento, vem para cá e conheça esse enorme estoque. Rolf Motors, seu novo carro está aqui. Basta procurar o Rafael, tudo bem, contigo? Com certeza, Marquinhos. Bom, quer um SUV muito luxo para você e sua família? Está aqui, né? Qual é? Vamos com essa opção. Jeep Grand Cherokee Limited, diesel 4x4, ano 2015, 159,900. Ah, um carro esportivo, eu amo carro esportivo. Qual que é esse, vai? BMW 320 Grand Tourismo, ano 2017, está com apenas 82 mil quilômetros, 155,900. O interior dela é creme também, bem bonito, né? Essa configuração é espetacular. Q5 2019? Q5, versão Prestige, essa está com apenas 47 mil quilômetros, 4 pneus novos, 239,900. É um carro para todo mundo, né? Você é solteiro, você é família. Ah, agora que é a pessoa que curte um carro que tem uso misto. Mas é um motor V6 que anda igual um Golf GTI Amarok. Amarok V6, versão Highline, ano 2020, essa apenas 245,900. Vocês não têm noção, uma arrancada desse carro é sensacional. Bom, quero entrar com o meu semi novo na troca, como é que eu faço, Rafael? Pode vir que a gente faz avaliação na hora, pessoal. Ok, dá uma chegada, pode financiar o seu carro também, de boa. Onde? Rondon Pacheco 5443. Vem fazer o melhor negócio. Visitei o site da Promocar e percebi a grande variedade de possibilidades que a gente encontra aqui na loja. Não perdi tempo, estou aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo jóia, Marcelo. Vai falar para a gente as grandes ofertas que a gente pode encontrar aqui. Felipe, me fala uma coisa. Um carro assim, espaçoso, para a gente viajar com a família, tem aí? Tem, temos a Fit Doblo 2020, versão Essence, de 7 lugares, que está inclusive em promoção, viu, Marcelo? De 83,900 por apenas 81,900. Rapaz, olha o espaço, que beleza. Agora, me fala uma coisa. Um carro assim, mais esportivo, teto solar... Rapaz, aí você iria no Jetta Highline 2.0 Turbo, que vem com teto solar, banco de couro, partilho start-stop, 2016, por apenas R$ 95,900. Para aquele que quer trabalhar com um carro, um carro assim, mais econômico. Sim, aí eu vou sugerir para você um Voyage 2019, da versão Trendline, 1.6, completo, por apenas R$ 59,900. Tá vendo, pessoal? Gostou da dica? Não perca tempo, pessoal. Acesse o QR Code, fala aqui com o Felipe, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Promocar Avenida Brasil, R$ 3.900. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado e que tenha encontrado o seu carro novo. Mas se ainda não encontrou, amanhã tem mais TV do carro aqui na Rede TV. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.